Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, é o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa. A Steam surpreende a cada momento, trazendo novidades e variedades, simplesmente experiências inéditas e totalmente gratuitas. Destaque para os três novos jogos gratuitos lançados no início de setembro. Você pode resgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. São os jogos The Rifleman, Wolfsweil e Odessin King of the Dream Chaser. The Rifleman, o FPS multiplayer com rifles de ação de ferrolho clássicos da Segunda Guerra Mundial, Batalhas Intensas 5v5, muitas arenas únicas, armas que mudam o jogo, diferentes modos de jogo e muitas opções de personalização. Wolfsweil, é um jogo multiplayer para até 16 jogadores. Cada jogo tem equipes diferentes, como aldeões ou lobisomens, todos lutando para ser o vencedor. The Sin King of the Dream Chaser, um robô descobre que está quebrado e funcionando mal. Suas unidades de memória foram corrompidas. Ele não tem ideia do que está acontecendo e precisa da sua ajuda para descobrir este mistério. Mais informações nos links da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!